Então aí vai ter um emulador correto pra você jogar no PC Mas aí não dá pra saber Mas aí não dá pra saber Não, não tem cross com PC Se for ter cross com PC, vai ser no esquema do emulador Mas a gente ainda não sabe, né? Não vai dar pra saber, tipo assim É, então, talvez seja só mobile contra mobile A princípio é só mobile contra mobile Ah, eu não queria ser líder, mas tudo bem Nossa, os caras repararam e foram fazer o salto deles, filho Foda-se Caralho é foda, hein, Álvaro e Elui Mozambique aqui Rodada 1, iniciando contagem do anel Aqui, nível 4 Munição LED aqui Scaneando área É, mano, os caras quiseram cair separado de mim Não posso nem ajudar nessa briga deles, hein Garoto, aí sim Vambora, agora estamos conversando, porra Tentar ir lá ajudar os caras Caralho, os caras estão brigando muito Eu aqui pegando munição Os caras são pica, filho Não precisa de minha ajuda, não Calma, amor Não perde ninguém Eu tô chegando Não perde ninguém Eu tô chegando A hora é agora, bebê Recarregando Levanta o tiro Recarregando Coronha de fuzil de precisão Aqui, nível 3 Atirado Um inimigo me ao ver Tem outro esquadrão Se prepara Plantado Granada Disparos feitos Conta a mim Minha suprema está pronta A batata começa Me abençoe com visão Eu me banho em sangue Em combate Recarregando meus dedos Mais uma derrubada Recarregando meus escudos Aviso Movimentação do anel Me viram Cápsula de suprimentos Compreendido Combate de oponentes Só tem o meu bar Chegando Presente dos deuses Recarregando meus escudos Chegando de minha parte Se alguém precisa Tem um carregador de energia Estendido aqui Nível 3 Está aí o drone de cura Se precisar Isso Foi demais Benção sobre nós Um replicador chegando Caralho Meu time está lá Em outra vibe Os caras estão em outro jogo Os caras estão Ai, fodeu Vamos levar aquele banner Para um sinalizador Aposto corrida contigo Recarregando Lançando granada De termite Lançando estrela Voltaica Disparos Granada de carita Estão lançada Uma derrubada Dá osso Inimigo bem próximo Já estava na hora Da gente arranjar uma treta Curando minhas feridas O inimigo me alveja Pai de todos Minha divisão Suprema pronta Primeira Tem um penetra aqui com a gente Tem um esquadrão Recarregando Levanta o tiro Tem outro esquadrão Recarregando Recarregando Levanta o tiro Eita, olha a potência Me abençoe com visão Saca só Alguém entrou na nossa zona de conforto Há uma grande distância entre nós Carregando escudos Vá, bora, bora Disparos feitos Conta a mim Conta os inimigos A gente tem companhia Alguém me explica o que que está acontecendo nesse jogo, mano? Recarregando Recarregando Um monte de oponentes Sofrendo derrubada Recarregando meus escudos Escaneando a área Escaneando a área Mano, eu não sei o que está acontecendo, velho Agora Agora fodeu Porque eu não tenho uma munição O cara quitou, né? Quitou Parei um pouco Para recarregar Meu escudo Marcando nossos arredores Muitos esquadrões Atacando Um inimigo Me alveja Uma derrubada Conta o inimigo Mano, eu não tenho munição, velho Que nervoso Curando minhas feridas Rodada 2 Iniciando Contagem do anel Pai de todos Me devisão Disparos feitos Conta a mim Um monte de oponentes Sofrendo derrubada O inimigo Me alveja Um inimigo Me alveja Recarregando Inimiga Vem aqui Eliminei o oponente Nem acredito, mano Recarregando Meus escudos Parei um pouco Para recarregar Meu escudo Dois esquadrões Inimigos Vivos Vamos levar Vitória E glória Curando Minhas feridas Mano Essa briga Filho Foi high level Demais, mano Tá maluco Não acredito Que eu vou conseguir Respirar um pouquinho Aqui agora Caraca Bicho Recarregando Minha suprema Está pronta Mano Você gira Essa briga, velho Pô Que isso, mano Tem mais três Esquadrões Preciso aproveitar Agora e tentar Pegar um Third party Aqui Porque senão Estou lascado Mas consigo Faltam Esquadrão Vamos vencer Confio No pai De todos Pai De todos Disparos Feitos Com Carcos Recarregando Um Inimigo Ah, eu fiquei preso na porra do baú, velho Acredito, mano Nossa, eu perdi pro morto Porque quem me matou não foi os caras que atingiram em mim Quem me matou foi aquele cadáver Ai, que injusto, velho Não acredito nisso, mano Porra, eu morri pro baú, mano É muito injusto Nossa, eu tô muito triste